Não tinha porquê Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou e falou de amor E sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou, falou de amor E sossegou quando me viu sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão É o WS, é o board Olha, não tinha porquê Você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá perto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou, falou de amor E sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou e falou de amor E sossegou quando me viu sofrer Tá safadão falando de amor Quem gostou põe a mãozinha pra cima Segura passando energia positiva Faz barulho Aê E aê